Já tá pegando cor de novo? É, então, tá vendo? Besta. Galera, eu vou fazer essa live aqui do nada, porque... Gente, do nada. Eu sempre falei que eu queria fazer live à tarde, só que, tipo, nunca dá tempo, né? Porque a gente começa a gravar aqui, começa a fazer um monte de coisa, aí não dá tempo. Aí agora eu abri e tal, e aí já apareceu na moça com ele nos comentários. É, gente. Do nada, do nada. Foi até combinado. Mas o que você tá fazendo aí? Você tá deitado nesse sofá desde ontem, a hora que a gente gravou o vídeo? Não, Pedro Afonso. Agora que eu fui sentar no sofá, gente... Ah, é? Tava resolvendo umas coisas, daí agora eu sento aqui no sofá. Vou almoçar agora. Compromissada ela, né? Muito compromissada. Eu sou a menina de compromissos. Cadê o João Vítor? O João Vítor não tá querendo te ver, não, no moço. Nossa, ele é desses? Não é, que eu acho que ele deve estar... O que ele tá fazendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, ela tava dormindo, né, desgramado? Olha aqui. Tem nem vergonha na cara. Ai, neném. Como é, neném? Ai, meu Deus do céu. Mas eu tava dormindo, João Vítor. Tava, porque diferente de você, ontem eu assisti filme. Você pode dormir. Ei! Tá, bicho. Já mandei na lata. Ela mandou... Toda vez que a gente venda de assistir filme, eu durmo. Vai começar a ficar brigando ao vivo aqui, é de brincadeira. É, ainda dá certo, né? Mas vou falar um negócio. Ontem tava em casa lá, gente. É, falar aqui. Você gosta, né, de expor as pessoas? Eu tava em casa. Você não gosta de ser exposto. É? Eu vou reclamar de novo. Falou mesmo. É? Você não gosta de ser exposto, mas eu não vou expor as pessoas. Eu vou expor agora. O que você vai expor? Primeiro. Ganha... Não, fala. Fala. Chega aí. Você vem pra cá, ó. Parece que... Vem pra cá. Vem pra cá. Oi, gente! Pode ser a palavra. Ai, eu não acho que eu já mandei. Vem pra cá, Luiz. Ah, tô trabalhando. Tô trabalhando. A gente tá trabalhando pra gravar. Aqui, quando não é gravando, é postando. Amiga, tô com saudades. Também tô. Você vai voltar. Ah, tem que só ver as coisas certinhas dela e se der de boa. Tá de boa. Tem que ter de boa. Tem que ter de boa. Tem que ter de boa. É, ué. Uau! Quanta gente que é uma famosa requisitada. Olha aqui todo mundo. Ana Mosconi, olha. E aí, tia? Parece a tia do pavê. Parece a tia do pavê. Tia do pavê. Só pra querer registrar esse momento. Galera, mas eu ia falar um negócio. Me cortaram, ó. É, você não terminou de falar. Eu cheguei em casa. E aí, o que acontece? Eu chego lá, tem uma cestinha. Na verdade, não, né? Na verdade, não. Aí, anda. Começou a andar. Mas, eu cheguei lá. Aí, tinha uma cesta em casa. Aí, o João Vítor tava postando story. Eu vi! Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. Que bonitinho. Aí, a noite, eu queria comer doce, né? Comer as coisas. Você comeu tudo, né? Pesad Afonso. Foi lá roubar as coisas. Porque eu não tenho quem me manda. Aí, ó. Crunch. Aí, ó. Manda a cestinha pra ele. Ele tá carente, parece. O povo que tá vendo a live aí, vai começar a mandar aqui pra você. É, não. Não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas, é... Tem muita vergonha na cara dele. Que eu vou pedir pra dona Joama comprar um monte de doce. A mandita. A dona não tá caro pra você. Ainda reclamou que eu como tudo. Ah, mas isso é verdade. Eu amo a mandita. Nossa, eu também, velho. É verdade. É o meu colote favorito. Você não deixa nada sobrar. É louco, mano. Eu como muito. Mas, fala aí, Ana Moscone. O que você tá fazendo de bom? Você não tá fazendo nada? Nesse exato momento, eu tô esperando a minha comida chegar. E depois, eu vou resolver umas coisas do meu apartamento. Tinha uma pessoa... Ninguém me ouviu. Eu ouvi, amiga. Não, não, não. É dia de um... Não é. Não é. Não é só isso. Não é isso. Mas, fala aí. Não é isso. Você falou direito. Eu falei que eu vou almoçar. Falei que eu vou almoçar agora. Tô esperando a minha comida chegar. E depois, eu vou resolver umas coisas do meu apartamento. Que eu te falei, né? Que eu vou mudar e tal. Nossa, já vai mudar. Já vai mudar? Amiga, eu também vou mudar. Como assim? Nossa, você não voltou pra ninguém. Não, não tá sabendo. Fudei sim. Nossa, sem seu pé. Não voltou. Ela não voltou pra ninguém. Ana Moscone tá com tempo. Tá com tempo. Eu, né? A dúvida que tá com tempo. Nossa, tem nem vergonha. Você vai pra Londrina mesmo que vai mudar, né? Ah, não, né, amiga? É pra ele tá venido. Ela vai pra... Como que eu mando aquele lugar? Copa doce. Copa doce. Copa doce. Copa doce. Copa doce. Copa doce. Meu Deus. Bom, é isso. Vai. Vamos fazer só, antes de você comer, uma pergunta polêmica pra cada. Vai. Que isso, gente? Uma pergunta polêmica pro João Vitor. Quem quiser, manda. Não vai mudar polêmica. João Vitor, você pretende namorar em breve? Eu vou complementar essa. Você pretende, de 1 a 10, você pretende namorar esse ano, esse ano, de 1 a 10? 8? Caramba! Cada dia que pergunta aumenta. 8? 8 é 10? 8 é 10? 8 é 10? 8 tá indo. 8 é 10. 8 é 10. É esse ano que a Ana Moscone vai se aguentar. Aê! Vai se amar. Ana Moscone, você. De 1 a 10, quanto que você tá pensando em namorar esse ano? De 1 a 10? Não pode ser 8. 9. Nossa, é mais que ele aí. Ô, Pedro! Não pode ser 8. Vou falar 9, hein? Mas a pergunta... Tem que ser uma pergunta pra cá. Repetida aí fica chata. Fica chata. Agora vai, pra Carol. Carolzinha, você pretende... Você pretende... Conhecer o menino lá? É, você pretende... Você pretende conhecer seu crush pessoalmente daqui a quanto tempo? Mais ou menos. Mais ou menos, sim. Quatro semanas. É, daqui... Que isso? Ai, ai, ai! Mais ou menos, sim. Um mês, hein, tá bom? Que isso? Um mês? Como assim? Daqui um mês ou... Daqui um mês? Entre um mês. Entre um mês. Eita chegando. Então entre quatro semanas, né? Tá chegando! Nossa Senhora, hein? Um mês tem quatro semanas. É, fi. Eu tô achando que tá demorando demais isso aí. Exatamente. Não, também tô achando, vai. Também tô achando. Acelera esse processo aí, cara. Também tô achando. Também tô achando. Posso fazer? É, dá um tapa na cabeça e fala. Vamos, meu fero. Vamos. Vamos. Pra cima. Beleza. Respondido, então. Agora, Emily Garcia. Você. Vai ser você que vai perguntar, mas... Eu posso perguntar. É verdade que você tá... Tá de rolinho aí com alguém? Fala a verdade. Eu não tô de rolinho com ninguém. A mãe tá onça. É! A mãe só tá onça. Tá online, tá online. Você tá onça, óbvio ou tá mó do avião? Tô. Tá onça. Tá onça. Tá na pista. Beleza. Ela tá ali ou você, Pedal Afonso? Eu? Vixe, eu tô... O Pedal Afonso tá mó do avião. Não é. É que... Ah! Ele não tá nem on-off. Tá cansado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Tô cansado mesmo. Tem como colocar mais de uma pessoa aqui? Mais de três pessoas? Acho que não. Não, por quê? Ela ficou louco. Não tem. Ela já viu o que tá aqui. Não tem como, ó. Ganha com uma pessoa aqui. Mas tá bom, então. É. Não, tá de boa. E você, Laís? Eu tenho. Laís, você... Uma pergunta pra Laís. Laís tá brava, né? Laís tá brava? Hoje ela tá brava. Tá brava? Tá. Tô um pouquinho irritada. Mas teve... Laís. Não tive nada de discussão. Ah, tá. Eu ia perguntar se teve briga interna. Não tive. Não teve briga interna. Ela parece estar revoltada hoje. Então vamos perguntar... A Ana me conhece, né? Então vamos perguntar... Conhece. A gente não conhece? Não. Eu conheço. Que isso? Eu conheço também. Mas olha que a Ana olhou pra mim e falou assim... Ela tá meio revoltada. Nossa, até o... Ah, não pago a Sáli. Até se alguém chegar embora. Quero sentido. Ah, eu acho que eu sou muito sem... Sem... Não, já percebi já. É, eu sou uma pessoa que eu vou. Mas, enfim. Laís. Já que você tá brava. Vamos pra uma pergunta bem boa. Quando foi a última vez que você... Brigou. Não. Quando foi a última vez que você ficou brava com o seu namorado? Padilhão. Padilhão. Foi um dia. Um dia. Que eu tive um sonho. Eu também. Eu já briguei com o namorado meu por causa de sonho. Sabia? Mano, ela tinha sonhado. Não, vou até comentar esse sonho. Tem que contar isso. Ah, eu vou contar. Ela tinha sonhado que ela... Que o namorado dela tinha ficado com uma amiga minha, velho. Com uma amiga do Pedro. É, tipo uma amiga minha de infância. Tipo, muito, muito... É. E aí ela ficou aí com o cadastro e tal. Né? Ficou brava mesmo. É, ficou brava real no dia, né? Bom. Enfim, mas... Tá, mas tá faltando você, né, Pedro Afonso? Agora falta a minha pergunta. Você quer fazer uma aí? Eu quero. Não fez pra ninguém? Mas assim, sem... Ah, sem nada. Amiga! Na hora eu despojo. Ah, tá presta bem atenção, hein? Que é o seu momento. Pedro Afonso. Fala pra mim, fera. Vai. Olha bem no meu olho. Você está com saudades. Estou com saudade? Da sua crush? Calma aí, Kiki. Calma aí. Calma aí. Cara, eu tô... Mas assim, é que assim, crush é uma pessoa que você pode ter ficado, uma pessoa que você... Você nem ficou. Você nem ficou. Eu fiquei e tal, é. Ou não ficou, né? Não, eu tô... É, então ele tá, porque ele já ficou. Tô com saudade. Quem foi? Eu sou o verdadeiro. É, vai dormir ali. Tá com gás. Tá com gás. Tá com gás. Tô mesmo. Você é um robô por acaso? Tá com gás? Tá com vontade de peidar toda hora. É bom peidar na sua frente. Peida que deve ser um tronco. É não, minha cara de princesa. Mas enfim, é... Cara, a saudade sempre é bom, né? Ah, é bom, né? Saudade é bom sentir. É que você tem genos em câncer. Você é bem apaixonada, né, Felipe? Lá vem ela. Lá vem com as astrologias dela. Gente! Vênus em câncer. É o signo mais apaixonado que sofre no amor. Amiga, qual é o signo mais iludido? Sofre no amor? É o meu ou o câncer. Eu sou feita. Mas não sou iludida, não. Mas enfim, galera. É isso, tá? Você é realista? Sou realista, não sou nada iludida. Toma essa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, enfim, galera, é isso, tá? Acho que já deu o tempo aí. Fizemos uma live de 10 minutos, 15 minutos. Não, falei que ia fazer uma livezinha curtinha. Mas eu quero fazer mais lives aqui durante a tarde, tá? Eu acho legal. É, acho que a gente pode... Eu acho legal, velho. Porque daí todo mundo junto, né? Reunido. Só falta no Moscone fisicamente. É verdade. É, mas você tá presente ainda. Eu sei que vocês estão com saudade de mim. Com outras pessoas aqui, ó. É, daí a gente pode começar a chamar outras pessoas. Ei, Pedrão! Bom, é isso. Eu acho legal. Beijo pra todos vocês aí. Tamo junto demais. Beijo. Valeu, valeu. É nóis. Se cuida aí, melhor. Pode deixar. Beijo, gente. É nóis. Tchau. 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 Tchau.